olá pessoal é hoje eu quero estar mostrando aqui pra vocês é como a vida do produtor às vezes não não é muito fácil às vezes não né na maioria das vezes é aqui é uma roça de milho na propriedade no rural dos meus pais aqui é onde a gente tenta fazer assim a gente comprou a propriedade já tem uns dois anos a gente vem tentando fazer a propriedade ter uma renda né tirada dela mesmo é essa lavoura aqui ela foi implantada no final de janeiro para o início de fevereiro é um milho de 60 dias e a gente vem tendo diversos problemas em relação à colheita venda e entre outras coisas é esses estragos aqui mesmo que vocês estão vendo ó isso aqui é estrago provocado por coati macaco olha a situação eles vêm aqui ó durante o período do dia fazem esse estrago todinho na área ó para vocês verem tanto que é isso aqui é uma área ainda pequena tem mais ali por fundo ali estragado ali e olha aí para vocês verem como que fica a situação aqui eu plantei o coloquei um milho consorciado com com abóbora e é isso aí ó coati macaco vem aqui durante o dia faz estrago aí todinho já tem a questão da da pandemia né que não tá muito ajudando os produtores rurais aí essa questão de escoamento da a situação dos produtos é bem complicada principalmente para pequeno produtor porque é sai para as ruas não encontro pessoas para para estar comprando o produto é uma situação complicada aqui mesmo essa roça é aqui a finalidade a cidade era para para venda de milho verde né só que o que acontece a gente não conseguiu vender por conta da pandemia entendeu saia na rua sai na rua para estar vendendo e não há pessoa circulando na cidade que é assim quando o milho chega é questão de de cinco dias o máximo aí que você consegue tá comercializando ele como milho verde né então é o que aconteceu é isso aí você não consegue comercializar o produto dentro da 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 cidade aí a opção que eu achei foi tá deixando para secar né que até pela o fato do 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 valor do do milho aí no mercado tá bem alto então é compensativo para a gente tá deixando secar e tá direcionando o milho para a questão de de criação da 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 na propriedade rural né só que acontece pelo jeito que que eu tô vendo aqui a gente não vai a gente vai conseguir quase colher nada por conta justamente do 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 ataque da da do desses bichos aí o que acontece é desestimulante para o produtor rural porque uma área dessa daqui fica caro investimento questão de investimento é com adubo que é insumo é semente é entra também mão de obra também que não fica barato e além fora que questão de mão de obra já é complicado para a gente tá tá encontrando aqui na região então acaba que muitas vezes a mão de obra sendo próprio mesmo dos produtor dos próprios donos entendeu os integrantes da família e o que a gente acaba se deparando essa situação aí ó depois que a gente consegue é tá com um produto até de boa qualidade a gente se depara com esses com essas esses desastres assim que a gente que enfrenta né no durante a a a a questão da da colheita é que acontece a gente procura não não tá matando porque a gente entende também que é questão de de falta de alimento para essas bicharadas também porque acontece aqui na região praticamente é só a propriedade rural aqui dos meus pais que que tá produzindo entendeu porque o restante do dos produtores aqui né a gente não pode nem chamar de produtor que é dono de de propriedade rural aqui praticamente tem suas propriedade rural como nazer porque muitas vezes a pessoa não tem conhecimento não tem assistência técnica por parte do governo aqui do estado entendeu é que a matéria não funciona aqui tem tem a estrutura e tudo mais porém essa essa assistência não existe entendeu os produtores rurais o que dificulta a questão do do estímulo a do estímulo na produção né na região então a gente que que encaram uma coisa dessa dessa de início é que a gente quer colocar a região para frente é estimula a questão de 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 produção entre os produtores entre os pequenos produtores rurais é em conta essa dificuldade aí ó a gente acaba que produzindo e tem que 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 se dividir aí com periquito macaco coati entre outras coisas fora a questão também da das pragas né que a gente enfrenta é durante todo o desenvolvimento das culturas também que é uma um fator complicado também para a gente aqui as APPLAUSE CO. CO. Obrigado.